E hoje o vídeo vai ser aqui na loja Renner, tá gente? Vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui e vou mostrar algumas peças masculinas porque estamos entrando na semana do dia dos pais, então não custa nada, né, a gente fazer aquele vídeo de achadinho que meio que não é achadinho, que é na Renner. É sério, gente, as coisas aqui é um pouco mais cara, né? Vocês sabem, né? Ó, eu gostei dessa blusa aqui, ó, na compra da segunda, a segunda peça sai por R$119,00, ou seja, ela é mais cara do que R$119,00 mas ela é como se fosse um linho, eu acredito que é isso, e tem várias cores, ó, gente. Aqui, ó, lilás, salmão azul, marrom, esse marrom tá bonito, ó, e é de linho mesmo, viu? Por isso que ela é salgada. Tem esse outro modelo aqui, ó, com listra, achei bem bonito esse. E tem esse outro aqui, ó, R$119,00, essa blusa, mulher, dá pra acreditar? Dá. Ó, tem a simpolo também. As calças tá R$179,00, ó, isso aqui não é jeans, não, eu esqueci o nome desse tecido. Essa daqui tá R$179,00 também. Tem essa outra blusa aqui, ó, se quiser presentear o seu papai, vamos ver o preço dela. Essa daqui tá R$179,00, ó, tem calçãozinho assim, esses mais afogadinho, ó, esse daqui, R$120,00. Olha essa camisa listrada, como tá bonita também, gente, tá bem parecida com a outra, né, que eu mostrei. Essa tá R$119,00, eu gostei desse tom de calçadinhos, ó, eu gostei. Deixa eu ver se tem um preço aqui dela. R$179,00 essa calçadinha. Que vem de chapéu, é boné que fala, né, boné e meia. Deixa eu ver o preço dessa meia. R$17,00, ó, achei ela bonita, um verde oliva, né, oliva, acho que é esse que fala. Tem esse modelo de camisa também, ó, esse aqui é R$179,00. R$139,00 essa calçadinha aqui, ó, gente. Eita, dano, saio, peraí. Ah, eu gostei desse look, gente, olha que bonito. E essa bermudinha, ó, ó como combina. Esse aqui tá R$159,00, ó, achei bonitinho esse look. Tem as camisas básicas, que tá a partir de R$89,00, né, assim, ó. Tem essas bermudas daqui, ó, gente. Achei bonitinha também. Essa daqui tá R$159,00 e ela tem bolso cargo, ó, de lado. Tem camisa de xadrez também. Inclusive, esse xadrez aqui eu achei bem diferentão. Tem esse outro assim, ó. Vocês valorizem meus vídeos, viu, gente? Deixa um like, deixa um comentário aqui pra me ajudar, tá bom? A partir de R$59,00 essas daqui, ó. Olha esse look que bonito. Essa camisa com listra e essa calça aqui, ó. Essa calça tá R$159,00. Essa aqui acho que é jeans, tá? E tem essa blusa daqui que tá saindo por quanto? R$139,00, será? Ó, tem preta também, a gente, que bonita. Essa blusa marrom aqui achei bonita. Olha, gente, essa aqui também achei bonita. Cadê o preço? Tá aqui. Essa aqui tá R$100,00, Jesus amado. R$100,00, uma básica. Achei ela bonita, ó. Preta, moleque, linda. O tecido não é diferente, achei bonito. Ah, tem calça carga aqui também, ó. Nesse verde, R$199,00 a calça. Olha esse modelo de blusa, gente, bem diferente. Tem mais calça aqui também, ó. Desse lado. Essas daqui tá saindo a R$179,00 também. Tem cinto também, gente, ó. A partir de R$59,00 os cintos, tá? Ó, tem esse verde, tem ele assim, tem assim, ó. Se você quiser presentear, né? Seu pai com cinto, tem assim, bege também, ó. Aquela meia que eu mostrei pra vocês no verde, tem assim no bege, ó. Achei essa meia bonitinha. Aí o tecido dela é bom, tá? Tem ela preta também, ó, gente. Tem vermelha, assim. Essa daqui tá R$19,00. Tem esse estilo aqui também. Essa aqui tá R$17,00, alguma coisa. E tem esse estilo aqui, ó. Esse modelinho. Olha, aqui também vende gravata. Não sabia, não. Vende gravata, ó. Tem carteira também, ó, gente, ó. Presente tem, minha filha, pra dar aos pais, né? Ó, R$17,00. Olha, essa daqui também tá bonita, não tá? Nossa, daqui vem três pares. Três, é, três pares, ó. R$39,00. E não tá caro não, viu, gente, ó. Deixa eu afastar mais um pouco. Vocês são obrigados a ver minha unha, né? Aqui não tem. Aí, gente, tem carteira marrom também. Preto, gravata. Cuecas também, ó. Dessa marca aqui, o Damash. Ó, deixa eu ver o preço dessa cueca. R$29,00. Tem ela assim, ó. Ó. E essa daqui, deixa eu ver. Também tá R$29,00. Ah, é, o tecidinho dela é até gostosinho, gente. E tem esse modelo assim, ó, gente. Também mais tradicional, né? Tem esse assim também, ó. Essa aqui também tá R$29,00. Essa aqui é um verde cinza. Essa aqui tá R$25,00, ó. E tem da Puma também, ó, gente. Essa cueca é bonita, né? Essa aqui é mais cara, viu, gente, da Puma. Ó, tem branquinha também, ó. Tem kit de meia da Puma também, ó. Esse aqui tá R$45,00. Vamos lá e ir pra enxergar. R$45,00, pelo amor de Deus, né? R$45,00. E vem, acho que, três pares. Deixa eu só colocar aqui, ó. Tem assim também. Tem assim, ó. Tá vendo? Aí vem assim, ó. Cinza, branco. É melhor levar assim, né? Cinza, branco e preto. Eu acho. Isso aqui é aquelas bermudinhas Tectel, né? R$89,00, ó. Acho que é isso o material que fala Tectel. Tem assim, laranja. Tem assim, ó. Nesse tonzinho de um cinza bem clarinho. Aí tem mais aqui, ó. Aí na compra da segunda, a segunda sai por R$69,00, tá? Tem uma placa ali falando, ó. R$69,90, né? Aqui tem blusa de academia. A partir de R$59,00. Aquelas malha de fase ginástica na academia. Tem regatinha também, ó. Tem mais aqui. Deixa eu ver o preço dessas blusas. Essa daqui tá saindo por R$59,00, ó. Essas blusinhas aqui, ó. O terceiro dela é grossinho, hein? Gostei. Essa bermudinha aqui tá R$69,00. Tem essas calças também. Que ela é como se fosse estilo Tectel. R$119,00, mas não é. O material dela é diferente, ó. Gostei também dessa daqui. Aí tá R$119,00. Tem essa blusa de manga comprida. Que é como se fosse o V, né? Que fala, né? Essa aqui tá R$69,00, ó. Vou mostrar alguns calçados. Eita, danosa. Alguns calçados bem rapidinho aqui pra vocês, ó. Tem esse tênis aqui. Agora eu fiquei em dúvida. Isso é feminino ou masculino, gente? Acho que é masculino, né? Esse aqui é feminino. Olha o tamanho desse salto. Não, gente. Aquele que eu tava mostrando era feminino mesmo. Masculino. É esses daqui, ó. Ó. Aí tem esse modelinho aqui também, ó. E esses daqui também, ó, gente. Deixa eu ver o preço. Tá sem o preço. Deixa eu ver desse. Tá R$159,00. Tem esse modelinho aqui também, ó. Nesse tom aqui. Achei bonito, gente. E esse aqui, ó. Olha esse daqui, ó. Que bonito, gente, ó. Gente, eu vou mostrar agora umas coisas femininas, né? Tá bom? Vou sair um pouco do masculino. Vou mostrar algumas coisas femininas. Deixa eu mostrar esse tamanho aqui. Tá R$179,00. Ó. Nesse tomzinho marronzinho. O salto dele é bom que não é tão grande. Tem também esse pretinho aqui, ó. Tem esse outro modelinho aqui também que eu achei bem bonito. Tem essa sandália de salto aqui. Ó. Eu acho que não é confortável, viu, gente? R$179,00. Esse aqui achei bem diferentão. Ai, achei bonito essa cor aqui vermelha, ó. Ai, tem bege também, mulher. Olha isso. Que riqueza. Que lindo. Ai, que sandalinha mais linda. E ela é de veludo. Camussa, sabe? Camussa, né? Que fala, né? Veludo, não. Ai, que gracinha. Essa aqui eu gostei. E o salto dela parece ser bem confortável, né? Maravilha. E ainda amarra nas pernas, mulher. Que bonita. Tem esse outro modelinho também que é bem delicadinho, ó. Achei bonita. Olha essa dourada para tudo. Gostei dessa daqui. Deixa eu ver o preço. R$139,00. Olha como ela tá linda, gente. Essa daqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Olha, tem a douradinha aqui, ó. Que gracinha. Eu gostei dessa daqui. Eita da nossa. Daquele sapato que eu mostrei pra vocês, ó. Tem dele preto. E tem assim, branco. Só que esse daqui não tem a fivelinha, né? Aqui na frente, ó. Esse aqui é todo lisinho, ó. Tem esses modelinho aqui mais simplesinho, ó. Que é rasteirinha, tá vendo? Tem no dourado também, ó. Olha essa sandália. R$179,00. Que sandália bonita. Gente, ela é fofinha, mulher. Parece ser tão confortável. Eu achei bonita. Nossa, achei linda. Tem assim de ursinha, ó. Olha, eu usaria isso aqui. Ah, eu gostei. Achei bonitinho. Ah, eu gostei. O que importa é o conforto. Se ela der conforto, tá bom. Tem essa assim também, ó. Tá vendo? É, não sei como é o nome desse paquete. Eu não sei o nome desse negócio falar direito. Eu gosto de gravar bolsas também pra vocês, tá? Essa daqui tá R$139,00, ó. Essa aqui tá R$79,00. Olha que tamanho de bolsa, gente. Eu gostei isso aqui pra viajar. Nossa, cabe muita coisa. Ela tá linda. Dos R$300,00. Minha série corda. Que bolsa cara é essa, gente? Mas ela tá muito linda, gente. Tá muito linda. Eu gostei demais. R$159,00. Esse modelinho de bolsa. Esse maior aqui é o maior dos sonhos. Olha que coisa mais linda, gente. Gente, eu acho ele perfeito. E tem esse outro modelinho aqui também, ó, gente. Imagine se no corpo mulher. O quanto que fica perfeito. Olha esse cropped, gente. De academia. R$79,00. E tem a calça também. Tá R$119,00. Aquela regatinha que a gente ama. De R$39,00. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Tem ela lisa também, ó. Como tá bonita. Olha isso. Que riqueza. Achei uma promoção de R$19,00, gente. Olha isso. E essa daqui também tá R$19,00. Olha essa blusa como tá linda. Tá R$39,00, ó. Tem ela também assim, ó. Preto com listra branca, ó. Olha essa calça jeans, gente. Que bonita. R$179,00. Achei bonito esse cinto aqui, ó. De pedrinha. Achei linda essa blusinha aqui, ó, gente. Linda, linda. Tem bode também, ó. Esse marrom aqui também. Tá bem bonito. R$79,00, ó. Ele é um bode. E tem esse short que combina, ó, gente. Olha que riqueza. E esse vestido aqui, mulher. R$119,00, ó. Que bonito. Eu acho maravilhoso essas regatinhas assim, ó. Elas são bem confortáveis. Olha esse vestido, gente. Bem basicão. Deixa eu ver o preço dele. R$69,00, ó. Bem tecido gostoso, tá? Tem esse assim, ó. Cinza. E tem ele no preto, ó, gente. Ó. Olha que bolsa bonita essa daqui. E tem esse modelinho aqui também, ó. Gente, pelo amor de Deus. R$100,00, uma bolsinha desse tamanho, mulher. Desse tamanho. Esse vestido aqui tá R$59,00, mas ele tem que você prender bem, sabe? Pra não ficar mostrando. Tá vendo? Que ele é bem aberto. Essas blusas assim, ó. Nesses tecidos de algodão, eu gosto, gente. Que é bem fresquinho, né? Pra gente usar. Principalmente quando tá fazendo calor. Eu gosto. Tem esses modelos de vestido também. Esse tom aqui eu gostei mais. Esse daqui, ó. Ele tem um botãozinho aqui, ó. E dá pra prender, tá vendo? Aí você amarra ele na cintura, ó. Olha, daquele short que eu mostrei a vocês tem a calça também, ó, gente. Achei bonitinho. E a t-shirt também, ó. Gente, olha essa saia. Eu achei essa saia tão linda, mulher. Com essa blusa. Nossa, gente. Tão lindo. Aí eu usaria. Com certeza eu gosto de saia, né? Saia longa. Eu acho tão bonito. Perfeito. Achei linda essa saia. E essa blusa também, ó. Tem esses outros modelinhos também, ó. De blusa, ó. Que é golinha alta, né? Também tá bonito. R$ 59,00. Olha essa t-shirt, gente. Como tá bonita. E ela tem bordado aqui, ó. Na manguinha dela. Essa tá R$ 89,00, ó. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é minha cara, hein? Isso aqui é minha cara. Só não é quentinho. Aí eu gostei. Achei bonito. R$ 259,00, mulher. E olha esse macacão. Como tá bonito, gente. E esse blazer. Esse aqui é blazer que fala, hein? Não sei, mulher. Se o nome disso aqui é blazer. Esse tá R$ 239,00, ó. E olha esse vestido. R$ 239,00. Eu achei ele bonito. Tem elástico na cintura. Tem essas duas partes aqui. Eu não sei se é Três Maria que chama. Não sei, gente. Mas olha. Achei lindo esse vestido. Tem esse outro vestidinho assim. Assim eu gosto, gente. Ó. Soltinho. Sabe? Aí eu gostei. Eu acho tão bonitinho. Você põe uma rasteirinha, sabe? Uma super combina. Olha essa calça. Que calça bonita. Tem botãozinho aqui embaixo, ó. Dourado. E tem esse modelinho assim, ó. De botão, gente. Achei ela linda. Olha essa regatinha também, gente. Que riqueza. R$ 79,00. Riqueza mesmo, né? Olha. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Isso me ajuda muito aqui no meu canal, tá? Vamos ler um cheiro pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.